Tudo bom, pessoal? Nesse final de semana foi Black Friday, saí com um amigo, com meu filho, e nós fomos fazer algumas pesquisas de valores, né? Porque esse meu amigo é brasileiro, ele está aqui nos Estados Unidos, veio passar uma semana aqui olhando alguns negócios e quis levar, como todo brasileiro que vem pra cá, turismo, quis levar algumas lembranças, algumas coisas, alguns eletrônicos pro Brasil, telefone, celular, coisa muito comum que brasileiro faz aqui. Mas o que aconteceu? Nós saímos no final de semana agora e fomos olhar algumas outras coisas. Meu filho gosta muito de olhar carro, ver carro, ele vai fazer 15 anos agora, então ele está nessa fase de querer ver carro, de querer olhar, de querer sonhar, de querer imaginar, porque daqui mais um ano ele compra o carro dele. Então ele já vem fazendo uma poupança, ele já vem juntando um dinheirinho pra isso, ele junta a mesada dele, às vezes ele faz alguns trabalhos pra mim de final de semana, me ajuda com algumas coisas, às vezes ele quer lavar meu carro, quer fazer alguma coisa assim, e eu acabo dando um tip a mais pra ele acabar guardando isso. Mas aonde que eu quero chegar pra vocês? Conversando com esse meu amigo de final de semana, nós conversamos sobre a Black Friday e nós percebemos uma série de coisas diferentes do Brasil, como por exemplo, a diferença de preços, diferenças de financiamentos e tudo mais. E eu quis fazer esse vídeo aqui pra fazer algumas comparações pra vocês, porque as pessoas pedem muito pra eu fazer esse tipo de comparativo, só que eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou no final desse vídeo aqui colocar algumas coisas que eu vi na Best Buy, coisas que muitas vezes no Brasil são valores absurdos, vocês vão ver televisões grandes, bacanas, novas, por 499 dólares, quando no Brasil a gente vê essas mesmas televisões por 5 mil reais, 6 mil reais. Vocês vão ver coisas por 1.300 dólares que no Brasil custa 15 mil reais. Por que essa grande diferença? E por que eu quis fazer esse vídeo também? Porque é o seguinte, eu posso fazer um vídeo pra vocês fazendo comparativos de valores de carros, mas eu já fiz um vídeo lá atrás falando sobre a questão do Corolla, né? Em 2004, perdão, em 2014, eu comprei um Corolla, que era... Eu comprei em dezembro de 2014, era um carro zero do ano, o modelo mais top que tinha. Eu comprei esse carro por 14.900 dólares, zero. O mesmo carro custa aí mais ou menos 20 mil dólares, ou naquela época pelo menos custava. Por que eu paguei 14? Porque ia virar pra 2015, eles estavam loucos pra desovar toda a linha 2014, que não tinha sido vendido, e eles tinham necessidade de queimar isso daí pra entrar em linha nova. Então eu paguei 14.900 dólares, ou seja, 15 mil dólares num carro que aqui nos Estados Unidos é tido como um carro popular, e no Brasil é tido como um carro de executivo, né? Agora imagina uma coisa, vamos fazer uma conta aí. 15 mil dólares num carro zero, 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 tá? Com 5 anos de garantia e tudo mais. Nós estamos falando aí, se nós formos tomar como uma base aí, 2.200 dólares, 2.300 dólares, um salário mínimo, nós estamos falando aí em 6 meses, mais ou menos, pra comprar um carro desse. Uma pessoa que ganha um salário mínimo nos Estados Unidos, se ela não gastar nada durante o mês, ela compra em 6 meses, ela compra um carro, um Corolla zero quilômetro, tá? Será que no Brasil, com o salário mínimo que as pessoas compram, que elas ganham, será que elas conseguem efetivamente comprar um carro zero quilômetro? Não tô falando de um Corolla. Qualquer carro, não sei qual que é hoje o carro mais barato no Brasil, quem puder, escreve aqui embaixo qual é o carro mais barato e qual o valor. O salário mínimo no Brasil tá pra ir pra 1.200 reais. Vamos já tomar, já a base do ano que vem, né? 1.200 reais. Quanto tempo essa pessoa precisa trabalhar sem gastar mais absolutamente nada pra ter um carro zero? Será que é possível essa pessoa atingir esse sonho do carro zero? E aí vamos pra frente, né? E o executivo tem um salário muito mais alto, ele tem uma capacidade muito mais alta, ele pode fazer, mas muitas vezes ele não quer ter um carro muito bom, um carro sensacional, um carro de 1 milhão, como a gente fez. Nesse final de semana nós fomos numa concessionária, eu postei no meu Instagram, mostrando o EQS que acabou de chegar, né? Que é o carro totalmente elétrico da Mercedes. Na linha S, que é uma das mais tops da Mercedes, tava lá por 115 mil dólares, 118 mil dólares, né? E aí você fala, poxa, mas no Brasil esse carro tá 1 milhão e meio de reais. Por que essa super diferença? Se aqui custa 500 mil dólares, 500 mil reais mais ou menos nos Estados Unidos, por que no Brasil é o dobro? Aí eu conversei com um amigo meu, que ele é despachante e ele faz muito, muito desse trâmite, né? Ele falou, Daniel, pra entrar no Brasil entre um posto, frete e honorários de despachante e desembaraço, pode dobrar o valor do carro tranquilamente. Pergunto pra vocês, por que isso? Ah, pra não matar a indústria interna. Ok, vamos nesse raciocínio, segue nesse raciocínio, bacana. Quantas concessionárias e quantas montadoras fecharam no Brasil no ano passado? E no ano retrasado, né? Ford, Volkswagen, GM, né? Volkswagen reduziu a operação. Quantas pessoas foram pra rua? Será que essa política de sobretascação, de proteção, de superproteção do mercado interno, será que isso funciona de verdade? Ou será que isso só coloca o Brasil na retaguarda da tecnologia? Será que isso só torna o Brasil cada vez mais refém de uma tecnologia? Será que essa política de superproteção no mercado interno, que eu particularmente não acredito nela, tá? Mas será que essa política de, ah, não, a gente precisa sobretaxar produtos importados pra que na hora que eles entram, que eles não tenham a capacidade de competir com o produto nacional? Será que isso realmente funciona ou será que isso simplesmente torna a indústria nacional sucateada e arrebenta o empresário brasileiro com mais impostos e mais impostos? Porque você tá sobretaxando o empresário brasileiro e você tá sobretaxando o produto importado. Se você manda alguma coisa dos Estados Unidos pro Brasil, você já tentou fazer? Manda qualquer coisa. Manda uma camiseta, um telefone ou um, sei lá, uma caneta diferenciada. Pega uma Mont Blanc, compra uma Mont Blanc nos Estados Unidos e manda essa Mont Blanc pro Brasil. É 60% de imposto. Eu mandei suplemento pra minha mãe, minha mãe vai fazer 90 anos. Eu mandei suplemento, cálcio, multivitamínico, essas coisas que o médico dela prescreveu pra ela. Taxaram a velhinha lá no correio. É um potinho de cada coisa ali, não deu 50 dólares a compra. Eu mandei de presente pra minha mãe, não. E eles taxam. Há o valor do produto mais o valor do frete. Ou seja, você paga imposto sobre o frete. Que, na verdade, não é nada seu. É o terceiro que tá fazendo o frete. Mas você paga imposto sobre o transporte do produto pro Brasil. Então, quer dizer, é uma coisa totalmente absurda, né? É uma coisa totalmente insana. Que não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. Mas isso leva o Brasil cada vez mais pra trás. Então, eu queria que vocês me ajudassem aqui. Comentem aqui só pras pessoas terem uma diferença. Quem mora em outros países. Muitos que me seguem estão em Portugal. Muita gente em Macau. Que vai ter aí até um número melhor pra poder passar aí pela questão da variação chinesa. Muitos clientes meus estão no Japão. Muitos clientes meus na Espanha. Comentem aqui embaixo, por favor, qual é o valor desses produtos que eu tô colocando agora aqui. Num vídeo que eu gravei nesse final de semana. Na Best Buy. Obviamente, eles estão fazendo algumas promoções. E eu quero que vocês, por favor, prestem atenção nos valores das prestações. Tá? Então, vocês vão ver lá. Produtos por, sei lá, 600 dólares pagando 49 dólares por mês. Será que a pessoa que ganha um salário mínimo brasileiro... Porque quem ganha um salário mínimo nos Estados Unidos, ele não é pobre. Ele consegue pagar um aluguel. Ele consegue ter uma vida digna, né? Por mais que seja econômica, é uma vida digna. Será que essa pessoa consegue pagar, comprar uma televisão de 80 polegadas e colocar na casa dela? Sem o risco de ninguém roubar ainda. Esse é o mais importante de todos, né? Porque se você compra uma televisão no Brasil, qual o risco de ser roubado? Se você compra uma Mercedes no Brasil, qual o risco de você ser roubado? Se você tem dinheiro pra comprar um carro de milhão e meio de reais no Brasil, você tem coragem de andar com esse carro sem ser blindado? Você tem coragem de andar com esse carro, né? Porque as pessoas vão acabar marcando você, imaginando que você tem dinheiro e vão, de certa forma, querer roubar você ou usar a sua família pra extorquir dinheiro de você. Esse é o ponto desse vídeo. Pra as pessoas pensarem um pouquinho nesse tipo de comparação. Porque eu tenho muitos clientes meus que acabam saindo do Brasil não porque eles têm problema financeiro, mas porque eles querem segurança, porque eles querem uma qualidade de vida, porque eles querem, muitas vezes, até ganhar menos do que eles ganham no Brasil. Eles preferem ganhar menos, uma capacidade financeira menor do que eles têm no Brasil, porém com uma qualidade de vida maior. Esse é o ponto desse vídeo que eu quero que vocês façam essa comparação, por favor. E deixa aqui embaixo quanto custa esses mesmos produtos no Brasil e em outros países, principalmente com o valor das parcelas. Façam essas contas e aí comentem aqui pra gente, por favor. Grande abraço pra vocês, fiquem com Deus. Façam comparativo agora. Bom, pessoal. Muita gente me perguntando como é que tá esse negócio de Black Friday, querendo saber como é aqui. Final de semana resolvi vir aqui na Best Buy. Vou mostrar alguns valores pra vocês, principalmente pra vocês olharem. O que eu acho que é mais importante das pessoas entenderem é que muitos dos preços acabam seduzindo e criando expectativa. E eu vou explicar pra vocês que não é bem assim. Ó, uma coisa que muita gente pergunta é com relação às televisões, né? Comparando com os valores do Brasil. Vamos ver algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. É uma LG UHD de 65. Vamos ver quanto custa aqui, só pra vocês compararem, ó. 549 dólares ou 30 dólares e 56 centavos por mês. 65 polegadas. Ó, aqui tem uma outra, que é outra de 65, Sony. Vamos ver aqui, ó. 1.199 ou 50 dólares por mês no financiamento direto da Best Buy. Lembra que pra fazer financiamento, o pessoal precisa ter, obviamente, um credit score e aprovar isso aqui direto pela financeira. Olha essa aqui, que legal. Essa aqui é uma 82 polegadas, tá? Uma Samsung 82 polegadas. Aqui, ó. 82 polegadas. Por 599 dólares ou 33,34 por mês. Ó, que muita gente me pergunta também, é preço desses negócios aqui chamado iPhone. Então, se vocês forem ver aqui, eu não entendo nada de iPhone, mas isso aqui é um 13 Mini. Não tem o preço final dele desbloqueado, mas se vocês forem olhar, ó. Pela Verizon é 23 por mês, pela AT&T é 19,45, pela T-Mobile é 29,17. Aí, se vocês forem olhar aqui o Pro Max, ele vai pra 36,66, AT&T 30,56 e T-Mobile 45,84. Todos eles atrelados a um plano, né? O plano varia bastante de valor. Geralmente, aí, 50 dólares por mês é um plano muito legal. Pra quem usa bastante, eu uso bastante, eu pago 75, porque eu tenho as linhas desbloqueadas pra chamada internacional. Ó, esse aqui é um que eu gosto bastante, que é o Z Fold da Samsung. Pra eu trabalhar, é muito legal. Você vê que ele é bem perto, pequeno, fecha, abre e tem aí toda a funcionalidade. Tô louco por um desse aqui. Custa 1.799 dólares por mês. E você pode também fazer no plano, ele já vem com a caneta aqui, funciona super bem. Esse é o 21, eu acredito. Não, esse é o Note 20. 1.199. Esse aqui é o Note 20, 128 gigas. 1.000 dólares. Esse aqui é um outro que eu tô querendo comprar pro Rafa. Esse aqui é o Flip. Ele tá fechado aqui, não sai daqui. Mas ele é o Flip da Samsung. Muito legal também. Ele abre aqui, só que tá fechado, não dá pra mexer. 1.199 dólares. Outra coisa que muita gente me pergunta, se é fácil montar uma casa aqui nos Estados Unidos, né? Comprar as coisas do jeito que você quer. Bom, é simples. Se você olhar aqui, ó, essa geladeira, eu particularmente adoro ela, né? A da Samsung. Eles olharam ela bem grande, ó. Toda inteligente, né? Aqui você pode, inclusive, fazer os pedidos direto no Amazon via Alexa. E ela já pede direto no Amazon, entrega na sua casa. Se você for olhar aqui, ó, 3.399 dólares por mês ou 141,67 por mês. Você pode já ter essa sua geladeira toda dividida muito legal também. Ó, essas duas aqui são exatamente as que eu tenho na minha casa. Eu uso essas duas, lavadora e secadora, tá? São super bacanas, funcionam super bem, secam super bem. Tem divisão aqui em cima pra você lavar roupa em vapor. É muito legal. Se vocês for olhar aqui, ó, 1.299 dólares pra secadora, né? Também 72,23 por mês. E a lavadora, 849,47 por mês. Então, juntando as duas aqui, você gasta em torno de 120 dólares por mês. E tem esses dois equipamentos na sua casa. Esse aqui é um sistema que muita gente usa também pra economizar espaço, né? Uma em cima da outra aqui. E você já tem as duas aqui, ó, separadas, né? Uma por cada valor. Bem mais caro, né? 1.034 uma, 1.034 a outra. E 57,50 cada uma por mês. Vai dar aí em torno de 120 dólares por mês já com as taxas aí. Tem várias aqui pra escolher, vários preços. Mais barata aqui, 800 dólares. Que é essa aqui. Esse aqui é um outro aparelhinho que eu tenho em casa também. Muito legal, muito eficiente. Eu tenho três desse em casa, na verdade. Que é, só que eu uso de outra marca. Que o meu passa-pano também. Esse aqui, 299,25 dólares por mês. Ele aspira e passa-pano. Ó, esse Apple Watch, um monte de gente. Gosta desses negócios aqui. Eu, particularmente, também não curto. Mas, vamos lá. Aqui, se você olhar. Esse aqui é o SE, 279. Com GPS, com celular. Vai pra 329. E esse outro aqui, que é o 6, 44 milímetros. 429, 529. 749 com GPS, celular. Ó, pra quem gosta do mundo gamer aí. Esse daqui é um LG. De 34 polegadas. Por 299. Ou 25 dólares por mês. Bem legal, acho que dois desse daqui. Pra quem gosta de gaming, fica bem legal. Ó, esse computador aqui, ó. Eu coloquei 5 lá no escritório. Então, eu gosto bastante dele. Só que eu paguei mais caro. Se tivesse esperado um pouco, teria funcionado melhor. Esse aqui é um Dell i7. Muito legal. Ele é all-in-one. Se vocês forem olhar, ó. 1.349. Bom, 75 dólares por mês. Super computador. Muito legal. Na época, eu paguei 1.599. Lembro direitinho. Agora, abaixou. 250 dólares aqui. Obrigado.